Olá, para você que assiste a Rede Vida. Se tem uma coisa que os governadores estaduais não podem reclamar, é de dinheiro para a segurança pública. Hoje, eles saíram aqui do Palácio do Planalto com a perspectiva de empréstimos da ordem de 42 bilhões de reais de parte do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, e ainda mais 1 bilhão e 200 milhões para a reforma de presídios e para completar a promessa de um repasse direto de recursos da União, mas cujos valores não foram ainda detalhados aí pelo presidente Michel Temer. Alguns governadores não gostaram, disseram que esse valor do BNDES é insuficiente, mas na frente do presidente Michel Temer, ninguém reclamou. Todos foram só elogios à decisão do governo de criar o Ministério da Segurança Pública. Aliás, muitos trataram desse tema como um ato de coragem do presidente da República, ainda mais faltando aí um ano para deixar o cargo. Agora, um momento engraçado, se é que dá para usar essa palavra, que ocorreu na reunião, foi o governador Geraldo Alckmin, o único governador que chegou propondo alguma coisa. Todos chegaram apenas reclamando e agradecendo ao presidente Michel Temer, reclamando da situação de seus estados e agradecendo ao presidente Michel Temer pela criação do Ministério. Nós vamos acompanhar e contar para você aqui, na Rede Vida de Televisão. Denise Rotenburg, de Brasília, para o Jornal da Vida.